Achei 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 E eu tô chegando agora, e eu falo, né, de pose, se o game é um jogo, vocês dão game-o. Uou! 45 segundos, MZ responde, direitos humanos, desigualdade e privilégio. E-mail, o que eu sei, você sabe, se eu venho no critério, eu rimei, parceiro, eu sei que o rap se em paz se antecebe, eu tenho muita coisa clara, então para, eu quero pra legalizar, todo tipo fala, vice é preto, é branco, não banco, eu não tô ligando, três anos atrás eu tava funcionário, um grande papo, eu desisti, já chebi que o rap que vende essa laguna, Paga quando eu só ficava sentado, vem casa fazendo rima de pessoa parada, quando chegava, se não dá, se não dá, eu tenho que ser errada, perto do mundo que faz, eu vou ligar essas palavras, meu privilégio é matar o meu dedo e fazer o folheio, eu peguei, rapaziada, eu vi, pra você de ver, valorizo também as mulheres, você sabe, até a minha viagem, meu compromisso cabe, e não se acabe, eu não vou ficar omisso, difícil ser branco, ser hétero, lutar pela causa e ainda sofrer preconceito por isso. Eu quero mais três rounds, mais três temas, vou fazer questão de explicar o sentido para vocês, três temas, três temas, três temas, três temas, três temas, três temas, por favor, vocês estão exemplificando o que eu falei agora. Não é, é o exemplo que eu falei. Aborto, metafísica, política, indústria farmacêutica, política e aborto. Esses são o tema da batalha. Pode soltar, DJ Soares. Irmão, não me tira, tô inimigo, eu também tô contigo. Crendo no rap, é só por ele que eu sigo. De conceito reverso, né, conexo? É complexo, eu não quero saber de quanta pena, muito menos de sexo. Cinco anos atrás, ninguém acreditava nessa parada. Agora eu olho aqui, faço rima e tem uma praia lotada. Sem alma discriminada. Isso é que é meu foco. Rap, né, só já passava em que eu cura o foco. A metafísica diz através da teoria de borda. De que o mundo é interligado e eu acho essa teoria foda. Independente se hoje alguns curtem rap por moda. Mas minha mente segue viva e nunca é morta. Meus cálculos precisos me trouxeram improvisado. Dizendo que eu necessito, sei o que é. MC ao quadrado, elevado a um exponencial. Eu completei a minha história e alcancei o grau que eu não previa a sua compreensão. Eu só tive um tempo pra falar da minha ação. Desculpa se eu passei a contagem da pulsação. Quero dedicar pra minha mãe, pra minhas irmãs, meus sobrinhos e meus irmãos. 45 segundos. Ninguém responde. Eu vou falar com você. Tem que legalizar para a minha irmã morre com uma agulha de coxão. Você não sabe isso. Não sabe, não tem que aguentar. É foda. É foda me amarela e morrer. Quatro, dez por dia. E aí quem vai pagar? Quem vai ver? O sistema não tá pra ajudar a favela a matar. A PM mate, mas vai se matar. Pula, para, presta atenção. Se eu tô fazendo rap, é pra pegar o orião. E nessa, eu vou falando que nós tamo tudo igual. Cê se ela entende, moleque. É poesia vandal. Uou! Na moral, muito barulho para a final. Eu quero muito barulho pra esses dois MCs, caralho. Matada de alto nível. E agora vamos decidir que é o campeão. Quem vai levar esse cheque pra casa de 10 mil reais, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É 10 mil reais. É muita resposta. E tá na mão de vocês. Eu quero muito barulho para quem curte o som da Lili. Lili! 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 Lili